Fabinho do saco, que caminhão é esse, mano? Rapaz, esse aqui é um fardão. Olha. Olha, que caminhão bruto. É, moleque. Hoje a prancha aqui tá qualificada. Uma fachona. Nós vamos ter um serviço louco demais. Lembra dos quadtracks, mano? Dos case? Lembro, mano. Lembro sim. Vou ter que ir pra lá, velho. Olha o interior dele antes de eu ir pra lá, mano. Olha o que que é. Eu não dei no interior dele. Pera aí. O louco, o ladão, o volante, velho. É da hora, mano. Olha o sistemão cromado, mano. É, mas por que ele tem todos esses botões ali? Eu não manjo desses negócios. Esses negócios aqui é bem diferentão do Brasil, mano. Tipo, as máquinas brasileiras, os caminhão. Cada botão tem função, mano. Ele tem autoloader. O que que é esse autoloader? Carregamento automático. Sério? Deixa eu só ligar os leds dele pra ver como é que é. Olha que tesão, mano. Caraca. Deixa eu deixar a luz baixa aqui ligada. Luz baixa não, pô. Como é que fala? Ah, é. Luz baixa. Meu Deus, meu Deus. Fora o baixo ligado. E gira o flex, mano. Vamos lá. Ai, ai, que tesão, cara. Ô, Fabinho. Mas é o seguinte. Vamos mostrar na loja, então, antes de ir pra lá? É... Vamos, vamos. Deixa eu só abrir aqui. Carroças. É, lembrando que todos os mods vão estar na descrição do vídeo, galera. Então, só chega lá. Esse aqui é um LPL9000, galera. Olha só. Olha que da hora ele fazer uma carretinha, mano. Se eu engatar uma carreta aí. Só peraí, Foch. Olha que dilema. Vamos lá pela configuration. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos apertar pra direita. Vamos indo junto. Eu tô no semi-longer. Uma coisa assim. Eu também, mano. Ó. Esse aqui já é um... Ele é mais alongadinho pra carreta maior e tudo, galera. Tem as mangueirinhas. Pulei, Fabinho. Ó, galera. Pra aquele pack da Forma Centro-Sul lá. Os negócios que ele engata lá, galera. Se eu engatar aqui atrás. Se eu engatar. É... Tem uns packzinhos de reboque também que você baixa lá também, Fabinho. Tipo caçamba. Essas coisas, tá ligado? É, mano. Ó. Aqui tem uma pranchinha normal. Uma prancha normal que acho que é pra você carregar pallet, carregar fardo. Essas coisas. Você já trocou já? Trocou? Tá no flat? Ah, tá. Aham. Essa prancha aqui, então, Fabinho. Nós estamos com essa prancha que é a prancha de carregar veículos. Sim. Que ele... Mostra aqui, ó. Tem a rampa, né? Aí depois ele já passa. Pra que que é isso aqui? Esse aqui é uma caçambinha. Parece uma caçamba. Tipo uma lona mó esquisitona. E quando chove, mó é dos lados. Não sei por que que botar esse tipo de lona aqui. E depois volta pro cavalinho. É, pro cavalinho, mano. Ó. Ele tem marca de roda. Tem roda diferente. Tem pneus. Olha os pneuzão dele, cara. Tem vários pneus diferentes. Tem pneu muito da hora aqui, Fabinho, hein? Tem cartão de Google. Sei que ele queria pneu com garra, mano. Olha que louco. Parece trator. Tipo trator? Aham. Aham. Ó. Tem roda. Tem roda diferente, Fabinho. Sim, mano. roda diferente. Eu peguei essa Michelin Heavy ali. Michelin. Michelin. Acho que é. Tesla Store, você bota dois pra não? Eu só tô mostrando, tá? Eu só tô mostrando. Não vou comprar, não. Aham. Ó, você tem a opção aqui de parasol. Isso aqui você consegue botar a frente dele aqui, mano. Tem que ter esses negocinhos aqui, ó. Você consegue botar uns para-choques mais da hora, para-choque diferente. Eu curti, cara, esse mod aqui, hein? Curti muito, hein? É um mod, tipo, bem completo, galera. Você pode, tipo, modificar coisa pra caramba, velho. Na moral. É, mano. Essas aqui são as covers. Ó lá. Você pode botar uns bagulhinhos aqui atrás. Olha que da hora, ó. Pra deixar sem nada, deixar assim com um ford, para-lama. Ó, dá pra deixar com um para-lama preto. Que da hora, mano, ó. É, muito louco. Tem que tá pra tirar uma buzina lá de cima de ar, tá ligado? Dá pra colocar película no vidro, mano. E em cima, eu não ponho essa aqui, nós podia botar um semiaberto. Caraca, Fabinho, passa ali pra você ver. Ah, não, que massa, mano. Tá ligado aquele, aqueles chroma, aquelas latonas aqui. Você vai olhar, você vai ver. Vai passando lá pra você ver, ó. Tá ligado, eu vi, eu já passei, eu já passei. Eu tô quase no final aqui, velho. Eu tô no... Olha aqui, ó. Auto-load, muito bom, velho. Aqui tô no motor. Curti, cara, curti. Aqui, ó. Aqui, eu não sei o que muda. Hacks, olha só que louco aqui atrás. Hacks, toolbox. Nossa, velho. Aqui, tu escolhe a cor, entendi. Rone, Rone, Réad, Réad, Cache, Logger. Cara, é um mod muito completo, velho, na moral. Quem curte caminhão, esse Ford aqui tá qualificado demais. Ó, Focha, vamos fazer esse bicho roncar, mano? Chega nem rolação, né, velho? Bora, 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 bora. Bora lá, eu vou carregar, vou carregar um quadro de track aqui em cima. Quero ver se o bicho não vai aguentar, mano. Bom, a gente vai transportar tipo um trator gigante, galera. Um trator gigantão da Case. O Fabinho prefiriu pegar amarelo ali porque é cor de placo, né? Cor da nené. Cor da nené. Ai, ai, ai. Bicho velho já rampa, mano. Mas o legal é que vai pela roça porque o trator tá na roça, né? É assim, galera. Olha o Giroflex. Eu liguei, ô Focha, só lembrando aí que a gente começou de abrir campo, já cortamos grama e a gente vai pegar os trator pra manutenção agora, né, Focha? É, pra dar uma verificadinha aí se tu deixar pra nós meter o laço aí pra botar os peãozinhos, né, cara? Até por isso que a gente nem vai levar esses... Como é que é o nome? Esses arado, né, mano? Arado, o arado vai ficar ali. É, aí, ó. Já desliguei o bichão. O bichão tá aí, ó. Olha que brutão, mano, né? Eu já abri a rampa. Tope demais, mano. Eu vou desengatar aqui também, Fabinho. Olha, meu quadtrack. E vamos fazer um teste, mano. Será que ele vai caber? Será que eu boto ele de frente ou de ré, mano? Ó, não sei, véi, se não vai servir. Eu vou botar o meu, acho que... De ré, cara. Eu vou botar de frente. Ou de frente, tá? Eu vou botar de frente. Tá, eu também, eu também. Só que eu não sei se vai servir o tamanho da zagarda, né? Eu acho que também não sei se vai caber lá. Eu vou tentar passar a fita depois, mano. Olha lá. Sobeu devagarinho, Fabinho. Tá, eu vou deixar eu posicionar aqui primeiro, peraí. Sobeu devagarinho. Aí, Zé. Aí, mano, ó. Ele não cabeu, Fabinho. Mas será que não vai servir pela metade, às vezes? Ah, ele pega a metade das rodas, Pé. O que eu fiz, mano? O que eu fiz aqui? Eita, pega! Calma aí, Foch. Calma aí, calma aí. Ele não vai dar tamanho certo, mano. Olha lá, calma aí como é que ficou lá. Pera, pera. Não fecha, não fecha. Não, eu vou tentar ir com o meu assim. Pera aí. Ei, tombou! Ei, tombou! Ei, tombou! Ah, Fabinho, tombou. Eu não consegui dar tab. Ai, ai, ai. Não? Não. Pera aí. Acho que vai dar ruim. Deixa eu ver se tem como prender, cara. X. Não, não. Vai fechar o negócio. Z. Não. Ele, Correia. Apertar U. Acho que prende daí em cima, cara. Será? Não sei se eu não... Ou parece que travou. Pera aí, Fabinho. Eu tô preso aqui, mano. Deve me estombar aqui. Deu acidente aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui, Foch. Deixa eu apertei. Forchar a Correia. Z. Tá, não sei, velho. Pera aí, ô, Fabinho. Me ajuda aqui, mano. Aham, pera aí, pera aí. Posso destombar com o teu caminhão? Pode tentar aí. Tenta aí destombar. Ah, que merda. Tô dançando e que tombado agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Não quero destombar. Deixa eu deixar dar uma cutucadinha aí. Fica parado. Vira pro outro lado, céu. Ela quase destomba. Deixa eu fechar a torrão. Olha lá, vem pra cá, vem pra cá, vem. Vira aqui e você tenta bater ali. Tenta destombar. Vai lá. Nem mexe, filho. E agora, mano? Agora eu vou ter que pegar o meu trator, pera aí. Vou ter que descarregar. Meta as pontas, deixa eu pegar o meu trator. Pera aí. Pera aí, eu tô tentando des... Nossa, cara, que merda que eu fiz, mano. Olha o tamanho do trator, velho. Caraca, mano, eu não consigo destombar. Olha, eu vou tentar transportar com a tampa aberta. Ou tentar fechar, sei lá, alguma coisa eu vou fazer. Não, não, não fecha porque vai dar melda. E nem deu com o meu. Nossa, eu sou desafio em tanto transportar essa bagaça. Olha, eu vou fechar com tudo, fecha. Ai, meu Deus do céu, cara. Bate, bate, bate o meu aqui. Vai, 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 vai. Foi o caminhão que atrapalhou. Vai, 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 vai. Tenta, vai, tenta, tenta lá. Ih, meu Deus do céu, e agora? Pera, pera. Mas vamos ter que dar um jeito de bater do lado certo, pera aí. Vamos até bater. Ai, se tombou, se tombou, se tombou. Aê, valeu. É, nós. Ô, vamos tentar transportar com a tampa aberta, mano? Vamos ter que fazer o jeito, mano. Só vou devagar, vou devagar. Só se não vai fazer o seguinte, Fabinho, ó. É, eu erguei um pouco a prancha e saí do caminhão. Ela vai ficar erguidinha a pontinha e não vai pegar no chão. Derguei só um pouquinho, entendeu? Vamos, vamos, vamos. Vamos tentar, vamos tentar. Deixa eu só carregar aqui. Vou tentar botar ele de ré, mano. Tá. Só que de ré, não, vou tentar, vou botar ele de frente. Acho que vai ficar melhor de frente. É, de frente. Eu vou botar de frente mesmo. Ó lá, vamos tentar, vamos tentar, cara. Pera aí. Vou chegar aqui. Ó, cuida pra botar, cuida pra botar bem certinho ali, ó. É bom a gente viver na roda da frente aqui, ó. Que ele pega bem certinho, bem no meio da prancha, tá ligado? Aham. Na prancha não, do lagarto. Eu vou apertar a X e vou deixar subir um pouquinho, aí eu vou sair do caminhão. Lá, eu consegui, mano. Ó, vou apertar a X. Vamos ver como é que ficou. Pera aí. Caraca, Fabinho. Vem que vê, vem que vê, vem que vê. O tamanho desse trator, Fabinho, perto desse caminhão. Vem que... Ele vai tombar. Foch, vem ver o meu como é que ficou. Ó o meu. Caraca, velho. Ó o meu. O tamanho desses bichos, mano. Olha como que eu deixei, viu? Certinho. Aham, mano. Ficou da hora, ficou da hora, hein. O meu ficou mais erguido, só. É que eu tô indo, faz. Mas é bom que o meu trava também, né? Aham. Olha que da hora, galera. Bicho bruto esse caminhão. O que nós não conseguimos passar as correias por cima, mano. Ah, pena. Pena, né? Vamos só apertar ele, vai estravar, né? Eita, tem que devagar na curva, peraí. Tá, pega, vai tombar isso daqui, velho. Ô, será que vamos levar na sede dele, mano? Ou vamos ali na loja ali? Não, na oficina, mano. Na oficina. Tá, e a oficina fica lá dentro. Na loja, na loja. Ó, vem devagar, Fabinho, vem devagar. Liga o geoflex aí, mano. Vem devagar. O bagulho tá balançando, mano. Ó a física aqui do Farmer Jantava, ó. Do seu amortecedor. Dá uma quebra de asa, dá uma quebra de asa. Galera, essas loucuras aqui é só eu e o Fosse pra fazer. Transportar um trator gigante. No Fordão. Vamos transportar... Ai, ai, cara. Nós somos loucos demais, é. Ó o bichão aí, cara. Mas o bicho é bruto, mano. Vai embora, ele aguenta mesmo. Aguenta que eu te falei desse caminhão aqui, ele é forte. Só que a prancha dele não é muito larga, né? É. A própria marca diz Ford, forte. Tô acelerando feito louco, filho. Eita, tá sem freio. É. Ford, forte. Ford que é pra dar sorte. Eita, perca também, mano. Ah, o Fosse, vamos... Oi. Enquanto que nós vai levar os trator ali na manutenção, vamos relembrar daquela parada lá do que tá rolando no canal aí, velho. Do YouTube, conta aí pra galera aí, Fosse. E o que precisa fazer pra ajudar a gente? É, assim, galera, então. É... Enquanto eu descarrego aqui o botão, galera, o Fabinho, então, tá quase perdendo o seu... O seu selinho aí, né? Do canal. É, mas é o selo... É, o selo do canal, mano. Vamos pensar coisa errada aí, viu? É. Tá perdendo o selo do canal, né, galera? Por causa do YouTube. O YouTube tá pensando que o canal não é original dele. Então, ele não é o dono do canal. Não é o proprietário em si, né? Eles estão pensando, mano. É. E o Fabinho tá tentando provar, mano. É, novas regras. Novas regras do YouTube aí e tal. O YouTube mudou muito. E o Fabinho, então, tá tentando provar que o canal é dele, que ele é dono do conteúdo e tal. E, galera, pra isso acontecer, vocês têm que estar comentando muito aí no YouTube aí, mano. É... E chegando lá no Instagram dele também, comentando bem pelo Fabinho, porque vocês vão estar analisando, galera. É... O nosso... O Instra lá. E vão estar vendo aí, né? Bem certinho, mano. Só, galera, lembrando no meu Instagram. Aí... Eita, calma aí, Foch. Calma, calma que eu vou tirar a normal, pô. Aguenta aí. Eu vou descer a rampa. Não usa mais de força, não, pô. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eu não consigo tirar, mano. Eita. Ai, que pena, mano. Eu ia descer com ele, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tento subir de volta. Ah, velho, que pena. Eu peguei... Eu peguei por brincadeira. Pera aí. Calma, mano. Bota no aqui de volta, pô. Não vai dar. É muito pesado. Vai! Vai! Eu sou forte, poxa. Mas credo. Por que que não vai dar? Se eu falei que dá, por que que não vai dar? Só voltando à questão do Instagram, galera. Quanto mais a gente me seguir lá, mais vai ser as formas da gente conseguir provar isso, tá? Então, eu peço que todo mundo me siga lá no Instagram. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Cara, é um apelo que eu estou fazendo para a galera que é inscrita, Foch. Na moral, mano. É um apelo, um apelo, um apelo. Pela vozinha do Fabinho, essa vozinha dele aí. Não, não. Não, não. Ah, trouxemos o trator. Eita, o Foch fazendo cagar. Esse modo de força é muito bom, né, mano? Eita, filha. Fiquei no meio do trator. Ai, socorro. Sensacional o bichão, Foch. Sensacional o bichão aqui. Eita, foda. Não, vai. O Foch gosta de merguer, galera. O que você está fazendo? Ai, ai. Estou tentando pular, mano. Estou tentando... Olha. O que eu fiz, mano? Mas isso então era chegar lá, né? Dar aquela força para o Fabinho aí. Estou precisando para não perder o seu selo aí, cara. Porque é foda, hein? Cinco anos aí de serviço aí, você trabalhando. Porque o YouTube, querendo ou não, galera. É um trabalho, é o nosso trabalho, entendeu? É o nosso meio de ganhar pão, mano. É para mim, é mais um... Tipo, sei lá, velho. Não sei explicar, mas... É um medo de estresse, velho. É muito bom. A gente... Sabe? Limpamente. É um medo de trabalho, cara. É uma coisa que você gosta de fazer, hein? Adoro. Entendeu? É isso que estava relembrando aí também. É um pouco mais chato que eles querem tirar o selo de verificação, falando que o bagulho não é meu, tá ligado? Tipo, what the fuck, velho? What the fuck? Oh, shit. Como assim, velho? Oh, shit. Isso acontece, né, cara? Acontece, mano. Mas então, galera, relembrando aí também, né? Isso aí do Fabinho. Relembrando também, dia 24 de novembro. Showzão com a LOK. Dois vizinhos aí na... Ah, não me fala merda, Fabinho. Aí, nós pôs vizinhos. Quero contar com todos vocês lá. Quem for que quiser me conhecer, vou estar lá, né? Quem estiver da região aí, quem puder ir lá, quem quiser conhecer o Faustinho lá. E, ô, volta lá, né, Fabito? Ah, quem quer apertar os mamilos do Faustinho lá também, fica à vontade. Ah, vai dormir, Fabinho. É isso então, Fabinho. Pera, agora tem que dar o troco pra você, peraí. Peraí, peraí. Próximo vídeo eu tô sabendo aí, eu fiquei sabendo que vai ter muito pau, mano. Vai. Mas não é o nosso, não. Não, 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 não. É madeira, galera. É árvore, vocês não vão pensar as neiras. Ah, tem o próprio YouTube aí, ó. Por favor, é madeira. Entendeu? Não, cara, é verdade. Ah, é malícia aí. Ó, Fabinho. Tô andando sem... Ah, não, Fabinho. Olha aqui eu andando com o trator sem ligar. Olha lá. Oxi, bugou. Ah, não, cara. Vamos encerrar o vídeo depois dessa. É nóis, galera. Valeu pela audiência aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí. Segue a gente no Instagram. Lembrando que ajuda demais, demais, demais. O link vai estar na descrição junto com o download dos mods. E isso aí, galera. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Coisa Gamer. Tamo junto. Falou, Fochinha. É nóis. Valeu. Tchau.